Gente, tudo bem com vocês? Cara, voltei aqui com mais um vídeo, mais uma atualização de WhatsApp GB. Ignorei a minha voz que está um pouco rouca, mas vamos direto então ao vídeo, simbora. Vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado o link direto do WhatsApp GB versão 1895. Deixa eu mostrar para vocês como que faz. Basicamente vocês vão vir aqui no primeiro comentário fixado e aí vai estar aqui o link direto, sem anúncio para pular, sem vírus, sem enrolação, sem aquelas caixinhas que você tem que ficar clicando em um monte de imagem e nunca dá certo. Então é só clicar no link. Aí vai abrir aqui diretamente a página do Mediafire e só vocês clicarem aqui nesse botão azul GB WhatsApp Pro 18.95. Vai aparecer a mensagem de praxe falando que o arquivo pode danificar seu dispositivo. Você clica em OK e não vai danificar, pode ficar tranquilo e tranquila e tranquile. E aí é só arrastar aqui que dá para ver o tempo. Ele é bem levinho, 63,09 MB. Então, em menos de um minutinho vai baixar. Baixou. Aí você não precisa desinstalar o seu WhatsApp atual, tá? O meu aparece essa página aqui embaixo, essa janelinha, ó. É só clicar em abrir. Vai aparecer a informação de instalação bloqueada. Então eu vou em configurações. E aí eu vou descer aqui e vou procurar a opção fontes desconhecidas. Permitir a instalação de aplicativo de outras fontes, além da Play Store. Clica aqui. Deixa essa opção aqui, ó, ativada. Para nada instalar sem sua atualização, tá? Se você deixar assim, ó, sem, qualquer coisa que aparecer aí vai instalar sozinho. Então deixa assim, dá OK. Aí clica em instalar. E aguarda a instalação. O app instalado. Aí eu vou clicar agora em abrir. E aí vai aparecer aqui o registro de alterações. E aí tem aqui, ó, a versão 1895. Foi atualizada no dia 20 do 12. Ou seja, essa semana ainda. E aí tá falando aqui todas as opções que foram adicionadas, ó. Nova opção de câmera. É isso aí. Aí vocês podem clicar em OK. E já está atualizado. Vamos ver se corrigiu o bug. Eu já vi que aqui em cima já mudou, ó. Essas letras não estavam assim. Eles que atualizaram. Ai, meu armazenamento tá cheio. Ai, meu celular tá sem memória. Vamos ver aqui, ó. Estava com um bug. Nossa, a interface dele mudou, né? Estava com um bug na hora de digitar, ó. Ele travava. Aí tinha que esperar destravar. Então já corrigiu, ó. Like. Like. Dá o like. Deixa o like. A música da minha amiga. Luísa Marilacre. Dá o like. Tchuru, tchu, tchu, tchu. Like. Inscreva-se. Corrigido. Acredito que essa função aqui também do dinheiro aqui de pagar por Pix, ó. Não estava. Então eles colocaram aqui também. Os emojis. Eu gosto de testar com vocês. Vamos ver se... Nossa, tem uma... Já segurei aqui que não pode abrir. Funcionando. Tudo certo então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra poder continuar trazendo as atualizações pra vocês. Se inscreve no canal, cara. Tô muito feliz. Falta pouco por 100 mil inscritos pra chegar na nossa plaquinha. E quanto mais você deixa o like, comenta e compartilha. Ajuda no crescimento do canal e na evolução. Preciso comprar um celular novo, então deixa o like aí e compartilha com o seu amigo que gosta de WhatsApp modificado. Deixa nos comentários também se vocês querem que eu traga truques desse WhatsApp aqui. Porque tem um monte de truque aqui, ó, pra vocês, ó. Um monte de botão oculto. Um monte de novidade babadeira que eu posso trazer se vocês quiserem. Um beijo. Muito obrigado por ter que ter aqui. Tchau, obrigado.